Olá pessoal, como vai vocês? Bom, hoje eu vim aqui falar de um tema que eu acho que na realidade agrada a todo mundo que é como começar bem a nossa semana, né? Passamos aí dois dias de folga, sábado e domingo, né? E aí chega na segunda-feira a gente não sabe por onde começar. Eu digo por experiência própria, porque eu sou dona do meu tempo, sou dona do meu negócio e às vezes as pessoas acham que porque são donas do seu negócio, são empreendedoras, são líderes natas elas não precisam se preocupar com a administração do tempo delas, né? E também com a sua agenda, ah, eu posso acordar a hora que eu quiser. Na realidade não é bem assim, pelo contrário, né? Eu falo que é uma ilusão muito grande achar que só porque você é dona do seu negócio você faz do seu negócio o que você quiser, né? Então na realidade, como administrar, melhorar o tempo da sua semana, né? A distribuição das suas tarefas, ok? Eu, um dos grandes problemas que eu tive quando eu decidi ser dona do meu negócio de fato era a administração do tempo, tá? O meu escritório é na minha casa, então assim, de uma certa forma isso acaba complicando um pouco o meio de campo, né? E aí o seu desafio é ainda maior. Você precisa ter tempo pra realizar tudo, tá? Eu não tenho filhos, mas eu imagino que algumas pessoas que tenham criança, que tenham neném de uma forma muito organizada consegue sim driblar aí o dia a dia, né? Em todas as suas tarefas. E uma outra coisa que o tempo tá passando muito rápido, né gente? Então assim, olha, a gente costuma fazer uma lista de N coisas pra fazer e só consegue realizar duas, três tarefas, tá? Eu andei dando uma pesquisada e li de alguns especialistas aí, inclusive pra revista Exame, que eles dizem o seguinte, que a segunda-feira, por exemplo, é um dia que não é produtivo, tá? Então o nosso metabolismo ainda tá focado no final de semana, não é um dia legal, por exemplo, pra marcar reuniões, pra fechamentos de contrato e tudo mais, tá? É um dia que a nossa disposição, ela não tá das melhores assim. Eu também faço uma análise com as redes sociais, com as mídias sociais. Eu estudo bastante as mídias, né? E o que eu posso perceber é que na segunda-feira, por exemplo, que é o primeiro dia em tese da semana, é uma baixa muito grande de curtidas, de visualizações, as pessoas postam muito pouco, né? Então no domingo e no sábado, a tendência aumenta em relação às redes sociais. As pessoas estão mais dispostas, estão mais tranquilas, ok? Então tem toda uma relação por trás aí de uma semana bem sucedida e tudo mais. Bom, a minha primeira dica pra que você comece aí de fato uma semana de sucesso, tá? É que realmente você tenha um pingo de disposição, tá? Disposição, o mínimo de organização e força de vontade, tá? Disposição e força de vontade são coisas totalmente diferentes, né? Eu acho que você tem que estar disposto a encarar uma semana de muito trabalho, uma semana realmente aí de muitas reuniões, no meu caso, de muitas reuniões, de uma agenda lotada. Foi a escolha que eu fiz de muitas vezes ter que abrir mão da família em prol de outras atividades, né? Então é aprender realmente a organizar aí da melhor maneira possível, tá? Então eu acho que disposição é fundamental. E muitas das vezes o problema das pessoas está, gente, no emocional, tem a ver com a maneira que você acorda, né? Então assim, todo mundo acorda com sono, quer ficar na cama ainda, essa época é uma época de frio. Então a gente precisa criar alguns hábitos que nos ajudam, principalmente eu que meu escritório em casa, né? Então, por exemplo, pro meu dia começar bem, eu tenho que ter um café com leite, eu tenho que ter no mínimo uma caneca de café com leite. Se eu não tiver, o meu dia não começa, tá? Uma outra dica pra mim, pra começar bem a semana, independente do dia, tá? Ouvir uma boa música, então de preferência uma música animada. Me ajuda bastante, me deixa mais entusiasmada e melhor. Ao longo da minha caminhada aí profissional, empreendedora, independente do meu humor, eu tento me esforçar, tá? Então eu tenho toda uma boa vontade pra realmente passar pras pessoas o que eu tenho de melhor. Então, essa é a minha maior dica. Eu acho que a gente precisa, de fato, se esforçar pra estar bem, animado, de bem com a vida, tá? Tem dias que isso não é fácil, mas com um pouco de força de vontade é possível driblar tudo isso, tá? Segunda dica, além da disposição, da boa vontade e da organização, né? Eu aprendi que, aliás, eu achava que seria fácil ser empresária, né? Ser empreendedora. Então, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com tanta atividade, com tanta coisa pra marcar? E eu sou extremamente desorganizada, tá? Extremamente desorganizada, assim, eu sou do mundo da comunicação, então eu me perco numa conversa, eu, sabe, falo demais. E aí, quando eu vou ver, as atividades que eram extremamente importantes ficaram pra trás, tá? Então, é fundamental você fechar o seu domingo com o seu planejamento, pelo menos, da segunda-feira. Pelo menos. Oana, mas como eu faço isso? Gente, todo empreendedor, dono do seu negócio, tem que ter noção do que vai acontecer na sua semana, tá? Por exemplo, eu gosto muito da agenda, da agenda papel, tá? Então, eu tenho mania de escrever o que vai acontecer na minha agenda, mas eu também tenho mania de ter um caderno onde eu refaça todas as minhas atividades por tópico, tá? Então, por exemplo, no domingo, eu vou lá e vou listar as seis coisas mais importantes, ou as 500 mil coisas mais importantes, mas eu tenho que definir o que, de fato, é fundamental pra ser concluído na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta. Quando eu comecei a organizar melhor a minha agenda, a minha semana foi mais rentável financeiramente, bem sucedida, tá? Quando eu passei a delegar as atividades, porque é assim, gente, quem gosta do que faz, tem mania de reter tudo pra você, tá? Então, é impossível ser uma excelente dona de casa, uma grande empresária, uma excelente mãe, mulher, sem que você tenha alguém pra te ajudar. Não dá, é impossível, tá? Ah, mas eu quero mostrar pro meu marido que eu sou a mulher maravilha. É maravilhoso, mas se você tiver alguém que possa te ajudar na condução da sua semana, com certeza você vai ser uma grande mulher e com certeza você vai ser uma mãe exemplar, né? E se sentir feliz com todas as suas atividades. Gera uma frustração muito grande quando você quer abraçar o mundo, e eu já desisti, tá? Então, quando eu casei, eu achava que eu tinha que ser uma grande dona de casa, uma... mas não combina com o meu perfil. Então, se vai me fazer sofrer. Meu marido já entendeu que eu não nasci pra cozinhar, que eu não nasci pra realmente ser dona de casa. Então, assim, ó, a gente precisa aprender a entender o que te faz de fato bem. Claro que a gente não vai fazer só o que a gente gosta, tá? Mas, assim, como administrar uma semana pra que os resultados sejam excelentes, é preciso você entender o que você gosta de fazer, o que você não gosta, pra quem você pode delegar, pra quem você não pode delegar determinada atividade. Tem coisas que eu não posso delegar, tem coisas que só podem ser feitas por mim, ok? Então, por exemplo, ir aos bancos, pagar a conta. Quando você vai fazer isso? Em que momento do seu dia alguém faz pra você, você que toma as rédeas do seu dia a dia, em que momento você cuida de você? Era uma coisa que também não tinha no meu dia a dia. Então, por mais que eu não goste de atividade física, eu não gosto mesmo, né? Eu sou fã, eu sou fã do business, do mundo do trabalho, das reuniões, enfim, de, sabe, de tomar café com leite de madrugada e ficar escrevendo. Essa é a Ana Paula Santana. Mas, é fundamental você ter tempo pra sua família, você ter tempo pro seu trabalho, você ter tempo pra você. Às vezes, eu gosto de estar sozinha comigo mesma, ler uma boa revista. É fundamental que você encontre essa, né, balança, que você consiga aí balancear o seu dia, tá? Então, a minha maior dica, eu acredito, pra começar uma excelente semana, é que você deixe a sua agenda aberta em cima do seu escritório, no cantinho que você montou aí, pra que você se lembre que você é uma empresária, dona do seu negócio. Quais atividades são fundamentais na sua segunda-feira, tá? Quando você vai marcar suas reuniões? Em que momento você vai atender os seus clientes, né? Ou se você faz tudo junto e misturado, sabe? Eu que sou das mídias, eu tenho acesso toda hora, eu tenho que estar conectada a todo momento. Mas, eu aprendi também que na hora de tomar um café com uma amiga, é a hora de tomar um café com uma amiga, tá? Então, a gente precisa saber administrar, porque isso gera sofrimento. Então, numa segunda-feira, você já tem que começar o seu dia tomando o seu café, comendo aquilo que você gosta durante a parte da manhã, decidindo se você vai cuidar do seu corpo, se você vai agradecer ao seu Deus, e em que momento que você vai começar a analisar a sua agenda na segunda-feira. O que você vai fazer na segunda-feira, tá? Você pode detalhar tudo isso, mas aí é que a questão, ninguém faz, tá? Então, eu acho que você pode ter 500 mil coisas anotadas na sua agenda, mas não concluir nenhuma delas. E segunda-feira é um dia como qualquer outra, que você tem que trabalhar, que você tem que fazer contato, que você tem que sair a campo, tá? Imaginem só, eu, dona do meu negócio, que preciso ganhar dinheiro por mim mesma, né? Só durmo na minha segunda-feira, não vou à academia, não levanto pra, enfim, cuidar da minha casa ou organizar o que precisa ser organizado. Tem que ter essa administração. Ou você faz por bem, ou você vai ser obrigado a fazer por mal, ok? Uma outra coisa importante pra você ter uma semana bem-sucedida é concluir o que ficou na sexta-feira, tá? Então, geralmente, no planejamento da semana, você tem que ter noção do que você deixou de concluir na sexta. Ou não deixe absolutamente nada pra segunda-feira. Conclua na sexta-feira, ok? Conclua na sexta e comece uma segunda-feira com novos projetos, com novas ideias. Isso é fundamental, ok? E assim, gente, em relação às atividades, né? Eu tive um grande trabalho em organizar realmente as minhas atividades, tá? Então, ai, Ana, vamos tomar um café comigo em tal lugar? Não, agora eu não posso, tá? Saber falar não é fundamental pra uma semana de sucesso. Então, qual é a sua prioridade? O que, de fato, vai fazer você ter sucesso na sua semana? Não prolonguem as coisas, porque quanto mais você prolonga, né? Quanto mais você adia, pior fica. O seu sentimento de frustração aumenta. Então, gente, é organizar uma semana com as tarefas. O que vai ser feito na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta? Não tem segredo. Não tem segredo. Leia passagens de algum livro pra que possa te inspirar, né? Em que momento você vai fazer a sua leitura? Em que momento? Todos os dias eu faço uma leitura. Todos os dias. Seja uma oração, seja uma passagem de algum livro que eu precise pra me inspirar, né? Então, eu tô aprendendo a ser bem-sucedida na minha semana, organizando as minhas tarefas. Tendo disciplina. As pessoas não têm disciplina. Elas não têm disciplina. Elas são totalmente indisciplinadas. E elas querem ter sucesso. E elas querem ser grandes líderes, tá? Então, o grande desafio de uma semana bem-sucedida é o que você vai fazer dela. Pega, gente, o seu caderno. Faça... Que você não tenha o hábito, por exemplo, de agenda e tudo mais. Pega o seu caderno e coloca segunda-feira. Na outra página. Terça. Na outra. Quarta. Quinta. Cada página do seu caderno é realmente um dia da semana. Escreve. Eu vejo assim, ah, eu vou fazer tal coisa. Eu sempre achei que a minha mente grava muito bem as tarefas que eu tenho pra realizar. Uma coisa é você ter uma excelente memória. Outra coisa é você achar que tá tudo bem guardar na memória. E não tá. Então, você tem que ter tudo muito bem anotado. Tá, gente? Esse é o segredo dos grandes líderes, das pessoas de sucesso. Anotar. Oana, mas eu anoto tudo, tudo? Eu anoto tudo. Eu anoto a ideia do meu grande projeto. O projeto que eu realmente quero realizar. Se de repente eu vou conseguir realizar naquela semana. Se eu vou conseguir gravar um vídeo essa semana. Agora, tem coisas que no meu dia, no meu dia a dia, eu não consigo planejar. Elas acontecem. Como um contrato fechado a mais. Uma reunião que eu precise agendar ainda essa semana. Tem coisas que surgem no meio do caminho. E você precisa remanejar o seu dia. Mas eu acredito que o grande segredo de uma boa semana é a disposição. E as pessoas... Falta disposição nas pessoas. Falta disposição. Falta atitudes positivas. Boa vontade. Disciplina. Não se conquista sucesso sem disciplina. Então, cabe a você fazer da sua semana melhor. Você precisa ser a sua agenda. A sua motivação de todos os dias. Da segunda, da terça, da quarta, da quinta e da sexta. E no domingo, a gente tem uma tendência assim. A gente está tão feliz com o descanso. Com assistir o fantástico. Que aí a gente já deprime porque está chegando a segunda-feira. Então, é controlar o seu emocional. É ter controle de si mesmo. Fazer bem para alguém na segunda-feira. Pequenas atitudes no seu dia. Vai te trazer bem-estar. Às vezes, eu me forço a fazer alguma coisa. Que na segunda-feira de manhã, eu não estou afim de fazer. Então, aceita os seus boicotes. Porque todo mundo é ser humano. Mas você precisa reagir. Você tem que reagir. Porque o seu sucesso só depende de você. Da sua organização. Da sua disciplina. Não tem receita, gente. Tem ação. Eu falo porque eu sou a maior desorganizadora. Que existe. E eu consigo me encontrar. E eu consigo fazer um excelente trabalho na minha semana. Com muito esforço. Mas eu consigo. Então, coloca uma boa música na sua segunda-feira. Já verifica a sua agenda. Tudo aquilo que você vai realizar. E conclua. Não há sensação mais deliciosa do que concluir tarefas. Você se sente a profissional mais sensacional da face da terra. E quanto mais você consegue cumprir tarefas. Mais próximo do seu sonho realizado você está. Então, aprenda a ter um caderno. Faça o seu planejamento. Tenha disposição. Disciplina. Força de vontade. Ok? Eu acho que isso são ingredientes, assim, fundamental. E sem organização, você não chega a lugar nenhum. Terminou o seu dia, já planeja o que vai acontecer de fundamental no seu próximo dia. Procure ser pontual. Seja o máximo que você conseguir de organizada. Tá? Que assim você vai gerar um bem-estar muito grande pra sua vida. E a sua semana vai ser só sucesso. Mas precisa querer fazer. Ok? Desejo uma semana de ótimos negócios pra cada um de vocês. Tá? Pode parecer óbvio, né? Essas dicas, diquinhas rápidas. Mas não é óbvio. As pessoas não fazem. Ok? Elas não tentam. Então, eu tentei. Eu consegui ser melhor no meu dia a dia. E essa é a minha grande receita pro sucesso. Ok? Então, faça você também. Vale a pena a sua semana. E uma semana espetacular. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.